Nara, hoje tudo o que você bebeu é na conta do cremosinha. Hoje nós vamos comemorar. Bebe água, por favor. Bebe água. Hoje a Nara faz seis meses aqui, pai. Não, mas tem que comemorar, pai. Tem que comemorar. Você aprova, pai, o Toguritos? Tem. Por quê? Nara é uma pessoa, gente boa, pura, né? Mas tem que ver se ela quer, né? Vai, Nara. E eu confirmo. Só depende de tu agora. Sim, só depende de tu. Olha! Puxi, pai, tu jogou uma resposta pra cima de tu, pai, já foi. Paseada, você que trabalha com montagens... Você tem que fazer, você tem que fazer um Toguritos e uma bonita mesmo, né? Mas vai nascer grande o tamanho da mão dela? Olha, ela é toda brilhosa ali, porque ela tá toda brilhosa, hein? É uma creme. É uma creme, hein? Olha que tarde. Olha que tarde. Tranquilo. Cuidado, não quer fazer Toguritos e sal. Não, brincando. Hein, pai? Tem duas minas ali, traz ela pra cá. Não, você ainda tá com essas conversas. Vamos só vir rapidão, pai. Aquelas duas lá, lá na frente. Onde a Nara tá indo? Não, é? Você tá com suas fronteiras? É, você tem que chegar perguntando, né, pô? Pode falar pra ela perguntar? A Nara? Eu já gostei vergonha. Vou perguntar pra ela. Ela tá indo lá na praia, lá. Ah, tem dois que ir lá. Tá raspando o sovaco agora, né? Sempre, né, dá uma paradazinha de boa, né? Pegar... Pega a visão, pega a visão. Pega a visão, pai. Pega a visão. E aí, pai? Motivacional, pai? E aí, né, pai? Ué, 2 de agosto, vai acostumar a abrir só um litro de 50, eu repito. E aí, pelo que eu vou tá aqui abrindo champanhe. Frente à praia, pai. Frente à praia, pai. E vem coisa boa pela frente aí, hein? Deus quiser, né? Novidades não para, né? Não pode parar, né? A mente mexe, a mente mexe, a mente mexe. Agora é vírus M, agora. Vírus M? Agora foi de tudo. Toda hora no grupo mandando vírus M. Toda hora só mandando uma foto do mente mexe, vírus. Vírus M, pai. Vai abrir, pai? Quem vai abrir, oi, ó? Pua, ó. E aí, cadê o açougue, hein? Tá rindo sem açougue, rapaz? Vai celebrar o quê, Toguro? A nova mansão. A casa que tá vindo da minha mulher. A memória o sucesso, a memória a vida. Vamos gostar da vida. O filho que vai vir do cremosia aí, Arda. Opa! Tá fixou, pai? Ficou esse filho aí? Tá fixo, cara. Ué! E aí! E aí! Derrama o chão, rapaz. Tem mais morangos. O dedo que mistura na peste, essa que eu nunca nem vi. Lá no Rio Grande do Norte, onde eu moro, a gente tomou, a gente tomou champanhe, que essa igreja tem um com limão, que tá errado. É um morangos. Isso, é isso. Porém, a tabela venceu, a tabela venceu. Você tá no champanhe, eu não tenho minha cadeirinha mesmo, viu? Vai, Nona. E aí, eu fui para a natureza, tu não bebe, né, pai? É um brinde, um brinde? É, rocha. Você não é brinde? Não, Arda. E é o impresso. Arda. Essa vida é muito louca, né? E eu já fui ser bem como é. Fora o ganador que testa a nossa fé. Quero. Qual que é a motivação, não, pai? E é o impresso. Ah, né? Não, brinde, brinde. Não, porque, às vezes, sinceramente, eu me pego pensando, né, velho? Como minha vida foi capaz de mudar assim tão rápido, né? E muita gente pergunta, ah, querido, mozinho, mal vejo você agradecendo a tua gola, mal vejo você... Pois é, mas que você sabe que eu sempre, quando a gente troca ideia, quando a gente conversa, a gente para pra sentar, pra conversar, sempre que você sabe que eu sempre expresso minha gratidão a tu. Entendeu? Porque eu acho que a pessoa tá segreda, ela não pesa, tá dizendo, ei, obrigado, todo dia, né? Acho que a gratidão vai ter que vir do seu coração. Correto, Nara? Você concorda comigo? Então, minha carreira, tipo, eu não tava, eu não tava, tipo, totalmente apagado, mas eu tava muito lá embaixo, morrendo já o tempo passado, né? Eu era um humorista qualquer. Entendeu? Aí, graças a Deus, chegou uma mensagem desse cara, né? Um dia antes, um dia antes que eu ia ir pra Mansão Maru, eu tava na igreja, né? Eu pedi cantar a Deus. Uau, isso aqui já ficou, eu tentou mandar uma mensagem desse mês. Rapaz, eu vim pra Mansão, pra pensar que eu ia ser só mais um, né? Mas, graças a Deus eu consegui agarrar a oportunidade, consegui mostrar quem realmente eu sou, consegui mostrar meu talento pro Brasil. Graças a Deus eu tô conquistando milhares, milhões de fãs, né? E só tenho que agradecer esse cara aqui, que esse cara transformou a minha vida, né? Hoje, através da ajuda, dos conhecimentos que ele me passou, da oportunidade que ele me passou, hoje eu consigo dar uma vida muito melhor pra minha mãe, hoje eu, graças a Deus, né? Tô quase conseguindo tirar ela do aluguel, graças a Deus esse cara aqui. Então esse cara aqui eu não tenho nem palavras pra escrever, não é só eu que ele ajuda, ele ajuda milhares de pessoas também, entendeu? Com as suas palavras motivacionais, com as suas oportunidades que ele dá pra Mansão, que ele fala, ah, vou levar você pra Mansão, vou levar você pra lá, entendeu? Querendo ou não, quando a pessoa vai pra Mansão, ela muda de vida, entendeu? Tipo assim, automaticamente quando você vai pra Mansão, você dá uma visibilidade. Quando você consegue transformar essa visibilidade em rentabilidade, você consegue gerar uma grana, consegue se ajudar, consegue ajudar a sua família, você consegue ajudar outras pessoas. e assim como eu fui ajudado, minha vida mudou assim, porque esse cara de olhos, graças a Deus, assim como eu fui ajudado, eu quero ajudar outras pessoas também, porque hoje eu tenho essa mente, essa mentalidade. Antigamente eu não podia ajudar, porque também não tinha condições, não tinha uma rede social bombada, mas graças a esse cara hoje, eu quero ajudar outras pessoas, entendeu? Que vê o lado de baixo assim que nem eu, e ter vontade de vencer. Então em breve, fica de olho aí, que a gente vai selecionar algumas pessoas que realmente tem futuro, que realmente tem vontade de viver. Nordestino, né pai? Eu vim do Nordeste, tem que o quanto o Nordeste sofre, a gente sofre um preconceito, apesar de falar em preconceito até a ela sofreu, a xenofobia, né? A gente que vem do Nordeste, a gente sofre muito, porque o povo pensa que a gente é leigo, que a gente é analfabético, que a gente passa fome, mas não é isso. A gente aqui do Nordeste, a gente é um povo muito feliz, porque a gente consegue viver com as dificuldades, entendeu? A gente consegue se sobressair, a gente consegue arrancar o sorriso de outras pessoas, estampar o nosso rosto no nosso rosto também, mesmo passando por dificuldades. Por isso que o povo nordestino é um povo forte, não estão tendo palavras para escrever não, é gratuito com esse cara. E é isso aí, pai, macho, obrigado de verdade, é um brinde, pai, é um brinde. É um brinde, né? Ontem a Nara me falou um negócio, que ela percebeu, a maioria das pessoas entram na mansão só querendo hype, e às vezes não conseguem, né, Nara? Entram só querendo hype, só que isso, como você falou, é consequência de... de um bom trabalho. de um destaque, entende? Não entre querendo só hype, porque aí vai dar merda, e aí saem da mansão para agradecidas. Me marca aí, não sei o que, me marca aí, pronto. Eu cheguei na mansão, eu vejo muita gente puxando o saco, e pegou direto, ai, pegou lá, eu te amo, ai, pegou, eu mando pegando se lascar, mando pegando para me ar, não. Correto, na verdade, eu não tenho que puxar saco, não. Então você agora faz o do cara, precisa se destacar, sem querer atrasar o lado de ninguém, entendeu? Hoje, graças a Deus, eu consegui chegar a um patamar muito bom. Hoje em dia, quando a pessoa fala, mansão maromba, o que vem na cabeça logo é, cremosinho e togur, o povo anda no supermercado, e o povo me deixa assim. Não, menino, me deixou em paz, não, né? Toda hora, não, não. Cremozinho, cremosinho. E quando você anda, é togur e ar, né? Ei, cadê o erro, cremosinho, cadê togur, e vai para lá, vai se passar. Então, o resumo desse vídeo, galera, é gratidão e oportunidade. Cremozinho, a gente vai dar uma oportunidade para ele, para ele criar o Cafofo do Cremozinho. É uma mansão aí, uma casa, um barraco. Ele não tem, se for barraco, se for aonde for, se for na lua, vai ser sucesso. Então, você que é nordestino, você que é, está na busca dos sonhos, cantor, a gente vai pegar um cantor para ajudar. A gente vai criar o Instagram, né? Cafofo do Cremozinho. Cafofo do Cremozinho. Vou deixar um cara especificamente para cuidar. Para cuidar só disso, porque o povo fala comigo, Cremozinho me leva para a mansão, Cremozinho, vamos rodoide seu. É 24 horas, o povo rei falar comigo, as gatas querem rei falar comigo, e pensando que ela vai mandar uma luz de sem a foto, eu não sei, mas de repente, não, de repente, ah, Cremozinho me leva para a mansão, me raciocota logo a ombro, a conta logo a luz. Então, automaticamente, você tem o interesse de mudar de vida, tem o interesse de ir para a mansão, tem o interesse de aumentar a visibilidade, vai falar no Instagram, não fala nada comigo mais não. Meu Deus, não vai enlouquecer. E as paraguaias, não vêm para o Brasil, por quê? Acham que aqui é... Paraguaias, 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 posso falar? Pode falar. Pensem que aqui é tipo, um pudeiro que eu estou me vendendo, que você é tipo, o líder de tudo, que você é o palanóis. Você é o agenciador, não é da fuda? É. Ah, eu acho, é sobre o vagabundo mesmo. E a Yala é a chefe, pai, se for vendo essa... Fudeu tudo, na brincadeira é tudo, coitado da Yala. Você é o chefe da posturação, você está agenciando a Yala. E a Yala é a gerencia... A Yala é a gerencia a menina e eu estou aqui vendendo a droga. O povo vai, o povo vai, é extravagante, prostituto, mas na verdade a gente está aqui, enquanto o povo está falando, a gente está aqui, curtindo a vida, ganhando dinheiro e... E é isso aí. Então é isso, galera, você que é nordestino, vai lá no Instagram do Cremozinho. Rapaz, rapaz, não me dá nada, rapaz, não sei, rapaz. Eu sou muito bem, eu nunca quero negócio da mansão. Eu não tenho ninguém que retega um artista do zero, não, não pararia de ligar não, para mim. Eu tenho que mandar, se ela manda avião, eu ia apagar o histórico. Nós vamos dar oportunidade para o Nordeste, galera, vai ser valorizado, mas... E vai mais, eu quero cuidar do turismo, olha a onda, trazer uns youtubers americanos, passar com nós, fazer os caras divulgarem essas praias, porra. Eu quero, eu quero, não sei se não o americano é chingar em português. E hoje nós temos condição de ajudar até no turismo, galera, é um projeto grande que está vindo aí. Então, acompanha, vamos trazer as paraguaias também, né, não? Os nordestinos e machos nos trampos.